E ali é o nosso Felipe Vamos ver Vamos ver o Barion Olha o Marcinho Vamos ver, vamos ver Olha o Mad Max Olha isso Meu Deus, fiquei arrepiado Olha aqui, os caras ficam em choque Os caras ficam em choque Que choque, você é louco Ai meu Deus do céu Nossa, não bateu Uau Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha ali Ai Nossa Primeira volta Primeira volta Puxa Puxa o frente mal Agora veio do Barion Partiu em dupla Puxa 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 Olha Olha que louco Pai e filho Pai e filho Oi Você é louco Você é louco Que louco Que louco Puxa 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 Mas Tchau, tchau.